Então galera, eu queria mostrar um negócio pra vocês aqui, olha esse paredão Olha só como é que ele é Tá vendo, colorida, rosa, amarelado, todas as cores Tá dando muito sinal de ouro aqui, eu vou ligar o aparelho pra você ver daqui a pouco Eu vou mostrar outra coisinha pra vocês aqui, quando chegar ali eu volto Olha aí, esse veio que tá estourando aqui, eu saio aqui em cima Passei o aparelho aqui também, deu sinal Passei o aparelho aqui de novo pra vocês verem E também tem outro aqui E aí Essa é a dourada Essa mica bem dourada Olha só que maravilha, parece purpurina Olha só que maravilha Olha só que eu não gosto muito de piada não porque você fica juntando muito e é difícil vender Pra não ser que seja um diamante aí Uma piada aí mais cara E aí é isso, uma piada mais Agora tá fraco O mercado de piada tá fraco Então nem perco muito meu tempo procurando não Olha esse veio aqui Tá saindo aqui em cima E vai embora pra lá Sabe-se lá até onde Então vamos voltar lá pro barranco E aí já a gente tá de volta A gente tá pra vocês, falei O sinal do ouro nos veio O sinal do ouro nos veio Pra ver se essas pelas tiver O chão também é todo mineralizado Então não precisa ficar levando muito Só levar um pouquinho Muita coisa pra fazer aqui Então vamos ali no barranco E a gente volta Então esse barranco Essa bobininha é pra rase É pra pegar coisa rase Não é pra fundo Pra fundo é outra Parece mentira Mas é verdade Olha isso Olha isso Mas vamos ter certeza Vamos ver se O que que é isso Olha Mais pra dentro Vai ficando mais Mais firme E ainda tem Vamos ver se tem Uma coisa aqui Vamos Vamos ver se tem Vamos ver se tem Vamos ver se tem Vamos ver se tem Essa bobininha tem que pelo som Esquece o painel vai pelo som Esquece o painel vai pelo som As vezes eu posso ter jogado aqui e não ver Sim Vamos ver se tem mais Então, tá aqui na pazinha? Vai bem devagar pra não... Então, tá aí? Tá aí, pessoal, tá aprovado? Que é ouro mesmo, não todo sinal é ouro, mas... Os mais fortes são... Não dá pra ver... Não dá pra ver... Um sinal diferente... Olha aí... Não dá pra ver... 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 Valeu... Não dá pra ver... Não dá pra ver... Não dá pra ver... Não dá pra ver... Não dá pra ver...